Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo, inscreva-se no canal. 15 dias depois, lutei outro GP de três lutas na noite, valendo uma moto. Naquela época, aquelas popzinhas velha, lembra? Lutei, ou a moto ou três mil. A moto. A mesma coisa, ganhei, ganhei a luta, falei, olhei assim, falei, mas como é que eu vou levar essa porra? Me dá os três mil aí, vai. Ah, você tinha que pegar a moto? Peguei os três, aí voltei pra casa, aí começou, irmão. Quando foi que a sua, virou a chave pra sua mãe falar, já que esse moleque não para com essa porra, vou aceitar, pelo menos tá vindo com a moeda pra casa. Ela devia ficar aqui nas amigas, tá vendo, meus, olha lá, olha a olheira do chave, toda estourada a orelha dele. Eu acho que começou a virar a chave quando eu lutei, acho que mais ou menos o Ego Fight, né? Que eu tinha 14 lutas invicta no Brasil já. Caralho, então você tava sendo o cara a ser batido também, né? E aí eu lutei com o irmão do Diego Braga, que foi o Pachu na época, né? Que eles trouxeram pra cá, e aí os caras falaram assim e tal, ó, eu lutei dois, eu lutei o louco, eu lutei dois final de semana seguido. Eu lutei num sábado e lutei num outro sábado. E não é saudável pro atleta, né? Nunca, você é louco. E aí minha mãe tava aqui, minha mãe tava meio que entendendo, porque eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, ou a senhora vai apoiar, tá ligado? Isso aqui meu, ou eu vou continuar fazendo, porque tipo... Vai viver a vida brigada, né? Tá ligado? É, vai ficar nesse time total. E ela tipo, não, não, não. Aí meu pai foi e falou, mano, senta aqui. Nós sentamos, trocamos as ideias, tá ligado? Eu falei, pô, o que eu sei fazer é isso aqui, mano. Já abandonei a escola, mano. Tá ligado? Porque eu parei de estudar, tá ligado? No que série? Primeiro, segundo ano, eu acho. Tá ligado? Aí eu falei, mano, já abandonei a escola em busca desse sonho, mano. Não vivo a vida errada aqui, mano, que a senhora sempre falou pra mim não viver, tá ligado? Se a senhora ficar nesse bagulho aí, vai ficar esse bagulho chato pra caraca e tal. E como que vai funcionar? E aí ela começou a entender. E aí quando rolou o ego, era o quê, né? Em 2017, 2016, sei lá, menos ainda, né? Pô, nem lembro o ano. E aí eu levei ela, ela veio pra assistir. Nossa. Nossa, mano. Aí é o desespero da mãe. Ela veio pra assistir. E aí, mano, eu lembro até hoje que, tipo, rolou uma treta, tá ligado? Porque, tipo, eu tinha lutado com o irmão dele, e aí lutei com ele, aí ganhei dos dois, tá ligado? É bagulho, tipo, meio que rolou uma confusão. Mano, eu fiz família. Aí eu olhei na grade, assim, minha mãe tava na grade, gritando, tá ligado? Desesperada, tá ligado? Aí eu falei, ah, agora ela vai embora, mano. Ela tava torcendo. Ela torcendo na grade, gritando, tá ligado? Desesperada, tá ligado? Aí eu falei, mano, aí de lá pra cá, irmão, bagulho. Você, tipo, caramba, eu fico imaginando como é que deve ser a cabeça sua, da sua família. Eu recentemente vi uma foto que é você numa motinha com guarda-chuva. Você dava um trampo de motoqueiro? Qual que era a fita? Eu tinha 16, 17, 18 lutas, mais ou menos, invictas no Brasil já. E aí eu consegui comprar aquela bizinha, aquela bizinha sem na época. Só que eu tinha a bizinha e eu não tinha roupa de capa de chuva, nem porra nenhuma. Tá ligado? Aí o que acontece é o seguinte, jure, irmão, não é brincadeira não, a foto não é zoeira, não é verdade. E aí o que aconteceu? Quando eu ia pra academia, eu ia chegar todo molhado, eu ia com guarda-chuva de bizinha, irmão. Você acredita nessa fita? Caralho, mano. Aí os caras... Na raça. Na raça. Aí os caras falavam assim, você mete o louco, não sei o que. Eu falei, me dá uma capa então, irmão. Você mete o louco. Dá um carro. Eu chego seco nessa porra aqui. E é como? Mano, mas os brothers deviam olhar e falar, mano, o cara chegando, o cara chegando. Os caras iam ficar assim na porta da cama, ó o louco. Ó lá, ó lá, ó o coqueiro, irmão. Irmão, não tinha carta. Tinha porra nenhuma, irmão. Tinha capa, não tinha porra. Tinha capa, não tinha porra nenhuma, só coragem de ser louco. E documento, a moto tinha? Tinha documento no começo, mas depois de você. Tá ligado. Passava a polícia, trouxia, se tampava com... Já era tipo, entrava nas ruas, você dava aquela olhada assim, se não tinha nada, tá ligado? E me usava. Ah, mas se eu sou polícia, eu tô vendo o cara de biz, mano, na chuva, com guarda-chuva, se eu parar, eu sou um filho da porra. Eu ia falar, vem, vem, passa, irmão. Vai, filho, passa. Vai, vai, vai. Foda, irmão. Tá aí na onde? Cadê a minha? Vai, vai, vai lá. Caramba, meu irmão. E aí